Simulação é aquela loja que você chega e se apaixona de cara, pra mulher linda e elegante, com preço maravilhoso, inclusive a coleção nova tá aqui na loja e eu vou te mostrar, olha só, tem desfile com a Thalita, dá uma olhada. Vestido em malha, com detalhe em lurex, 3x de 99 reais, olha como veste bem, tecido super encorpado e ela volta também pra mostrar pra você a bata em viscose, estampada, decote V, preço excelente, 3x de 83 reais, que cai bem com a calça jeans flare de 139. E olha só, essa bata em crepe, 119 reais apenas, com essa calça power, super encorpada, a mulherada enlouquece quando veste essa calça, 6x de 79 reais. Curtiu? Lembrando que são mais de 30 endereços pra você em todo o Brasil, compre pelo site que eles despacham também pra todo o Brasil e tem o WhatsApp que é o 9887-6409. Entra lá nas redes sociais ou venha pessoalmente aqui em Santana, na Afonso, Alameda Afonso Schmidt, número 37. Oportunidade de se vestir muito bem, coleção nova tá um arraso, aproveite.